Um deles, Reggie Lewis, é a estrela escolhida esta semana para apresentarmos o nosso Washington Bullitt, um espetáculo. E Reggie Lewis tem qualquer opção. Tirar uma radiografia e ver se tem. Fabulosa, começado em Larry Bird e terminado por Reggie Lewis. Quatro jogadores no contra-ataque e a conclusão de Reggie Lewis. No quarto período, Reggie Lewis que consegue fazer aqui um sexto fantástico. Acreditável. A resposta vem por Reggie Lewis, permitrando um contra um, ultrapassando o seu adversário e marcando dois dos seus 33 pontos da partida. Os Celtics devem ser por oito pontos a partir desta posição. Só assim se pode controlar os...